Em Teus Braços Deixo aos pés da alta Todos os planos meus Hoje eu entrego a Ti Toma o Teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda Tua chuva Nesse lugar Em Tua presença Vou me derramar E declarar que é santo O Deus O som do céu Vamos ouvir Sopra Teu vento suave Hoje aqui Vou declarar O único nome que salva Jesus Aleluia! Em Teus Braços Eu vou me entregar Os meus mentos Eu deixo aos pés da alta Todos os planos meus Hoje eu entrego a Ti Toma o Teu lugar Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda Tua chuva Nesse lugar Em Tua presença Nós estamos aqui Congresso Brasileiro de Evangelização e Discipulado 16 de Fevereiro Às 16 horas No Centenário Centro de Convenções Em Belém do Pará A Igreja de Volta ao Lá Seja feita a Tua vontade Assim em Belém E no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje E perdoe-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Os que nos ofendem Não nos deixe cair em tentação Mas livre-nos do mal Porque Teu é o bem O poder e a glória Para sempre Amém 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 Cada família aqui representada Pai De joelhos dobrados Nós clamamos agora E pedimos pelo tempo central Alarga nossa influência Nossa cidade Pai Que possamos ganhar Belém Que essa casa fique pequena O único nome que salva Jesus 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 Amém 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 Seja feita a Tua vontade